e olha isso aqui gente tem muita coisa maravilhosa para você comprar como aqui no meu pãozinho eu já vou como abrindo para vocês e mostrando ó eu sou assim ó eu gosto de abrir as coisas com a minha mão aqui ó pegar a mão e fazer assim ó chum vamos tentar ver aqui assim ó olha lá E hoje você vai ver uma coisa que você nunca viu nesse YouTube antes que são as comidas de poços de gasolina aqui na Itália e a gente não está em qualquer posto de gasolina não a gente está simplesmente na maior rede de conveniência e comidinhas de poços de gasolina que existe na Itália o autogrill e nós vamos mostrar para vocês tudo que tem lá dentro as comidas vamos mostrar muitas coisas diferentes que eu tenho certeza que você vai amar só peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o like porque agora a gente vai ver tudo isso muito maravilhosamente e olha só como que é por dentro dessa loja de poços de gasolina ali você já vai para conseguir ver que tem muita comida diferente eu diria que é uma espécie até de mercadinho e eu vou te mostrar umas coisas muito curiosas que você consegue achar aqui dentro primeiro que tem souvenir e ela é muito bonitinha mesmo né você consegue achar desde pão cerveja salames enfim E aí você também consegue achar essas paradas gigantes de doce e aqui vai uma curiosidade para o tamanho disso é muito grande gente meu Deus do céu a curiosidade é que é o seguinte a Kinder é italiana e eu acho que que você não sabia disso porque eu não sabia e custa 5,99 esse negócio gigante mas você tá achando que a gente vai pegar essas coisas para comer você tá completamente enganado porque isso aqui são coisas de mercado que a gente já mostrou para vocês tem muita coisa legal gostosa com certeza absoluta mas o que a gente vai mostrar para vocês são comidas típicas de poços de gasolina comidas que os italianos param para comer principalmente nas paradas de ônibus nas paradas de carro enfim aqui é gigante para isso e o que será que eles comem que será que tem de bom aqui eu vou te mostrar tudo isso agora meu irmão e olha só quantidade de opções de coisas gostosas que você encontra só aqui já pronto para comer doces inclusive tem uma fim aqui de Nutella Olha isso aqui gente tem muita coisa maravilhosa para você comprar isso sem contar o que você ainda consegue pedir na maquininha de pedir comidas aqui ó que é essa máquina aqui você consegue pedir várias coisas diferentes pizzas croissant comidas doces combos enfim tem várias coisas diferentes e agora a gente vai pedir o nosso que além da teria mais comida comida mesmo hambúrguer comida salada enfim muitas coisas diferentes e as máquinas enfrentou né ela abre sozinho eu não sei se eu peguei isso no vídeo ela é muito diferente boa gostei olá lá olá lá o país errado aqui nós é trilingue quadrilíngue quinto e língue você é tuílingo muitas coisas gostosas diferentes que um posto de gasolina pode te oferecer talvez uma comida de rua trash mais gostosa como é que será que será que será? tá esse será desse será dessa comida vamos começar até o começo Qual que é o começo? o começo é o meu porque eu tô com onça o começo é o seu começaremos pelo seu então produção a sua pizza que custou cerca de 6 euros que a gente vai falar o valor certinho para vocês daqui a pouco mas produção vamos mostrar aqui que esse é um famoso Margarita mas diferente das outras olha 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 Diferente das Margaritas que a gente já mostrou nesse canal Então essas comendas vão ser bem diferente, apesar de ser pizza que a gente já mostrou. Então, já começamos com uma pizza meio quadriculada, né? Retangular, que eu não sou bom em geometria, vocês podem ver. E ela é diferente, massa mais grossa. Tá vendo aqui, pessoal? Parece crocante. Parece mais crocante. Ó, dá pra ouvir? Ó, chega pertinho e faz de novo com a unha, pessoal. Opa! Vamos experimentar, então? Experimenta. Ela tá olhando pra mim, pessoal. Tá, então dá um pedaço pequeno, tá? Que esse é o meu papá. Tá bom, então eu vou ser bem pequenininho. Ah, tá boa. Ela tá muito diferente da pizza margarita de Nápoles, a tradicional que a gente comeu e eu tô ansiosa pra eu ver se ela tá melhor ou não. Essa pizza, ela é bem diferente porque vocês podem ver que a massa dela é super grossinha, mas uma coisa bizarra sobre as pizzas italianas, produção, é a qualidade das suas massas. Que a massa da pizza italiana é uma massa que você pode comer bastante, que você não fica inchado. Produção, eu quero que você experimente esse pedaço que ele está lindo, tá bom? Mas aí você tá tirando todo o charme dele? Tá comendo tudinho? Não, não. Não, não. Não, não. Toma, vai. Ó, meuzinho. Ó, meuzinho. Abre o bocão. Uau. Vai, produção. Come aí. Enquanto você come, eu vou te falar que a produção agora pode comer sobremesa e temos aqui um muffin de Nutella. Olha só que lindeza essa sobremesa. Muffin da própria Nutella. E o italiano ama a Nutella porque a Nutella também é italiana. Produção, o mundo quer saber, o universo quer saber qual que é a sua nota para esse papá. Primeiro papá de todos, tem muitos papás aqui ainda, vai. Melhor pizza poço de gasolina que eu já comi. Digna de poço de gasolina porque ela é diferentona mesmo. Bem, poço de gasolina que fica lá rodando assim, ó, três dias no negocinho. Eu acho que a casa já tá feita uns diazinhos ali. É mais cara, pior, mas é gostosa. Não é pior não, é melhor. Melhor que as pizzas tradicionais? Ah, não, que as tradicionais não. Melhor dos poços de gasolina que a gente já comeu. Isso que eu queria dizer. Vamos aqui então para o próximo, produção. Qual sua nota? Dez? Dez. Dez? Dez, eu gostei. Eu não sei se é a fome, sabe? Minha vó dizia que o tempero da comida é a fome. Eu acho que isso tá acontecendo comigo agora. Vamos aqui no meu pãozinho. Eu já vou como, abrindo pra vocês e mostrando do que esse pão é capaz de realizar. Temos dois verdes. Aqui, ó, uma folha separada da outra, caiu da árvore aqui dentro. Temos quatro fatias de queijo que parece brie, mas ao mesmo tempo parece brie, parece mussarana fresca. Temos presunto cru, provavelmente, e um pão diferente. Bastante presunto cru, hein, produção? Que não tá mais cru porque foi no fogo na maquininha ali que ela abriu e fechou, então ele não tá mais cru, tá cozido. E esse é o pão. Olha só, pão diferente, né? Bonito. Muito bonito. Apetitoso. Mas ele tem um... Para um posto de gasolina, eu esperava mais gordura. Eu esperava mais escorrer no meu cotovelo coisas gordurentas, gordurosas. Os italianos parece que são mais fitos, produção. Será? Eles usam ingredientes mais gostosos ou mais... Gourmetizados. Gourmetizados. Eles não sabem o que é uma boa gordura saturada. Ó. Mordidinha de responsa. Porra do som. O leão está tocando novamente. Pera, 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 pera. Porque eu senti sabores. Saboresos. Minha papilas e os achilas. Que eu não estava preparado para. Eu estava achando uma coisa que ia ser meio sem graça. Eu juro por Deus que eu achei que esse pão ia ser meio sem graça. Eu peguei achando bonito. Quando eu abri, achei sem graça. E agora eu estou achando. Produção. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas esse pão, ele ganhou uma elevação na minha nota. Essa mussarela fresca, que eu acho que é uma mussarela fresca. Eu vou até dar uma mordidinha aqui. Pode ter certeza? É uma mussarela fresca. Nota. Prepare-se. Rufa os tambores, editor. Porque você não imagina a nota que foi da principal. A nota para esse pão, produção. Suspensa a pressão. O João Kleber é o colado da nota que é o... Oito. Oito. Ah, vida. Pelo amor de Deus. Isso tudo para você falar oito? Eu não sei se você ia falar dez, doze, quinze, mil de dez. Não, não. Não é muito bom. É um pão que eu comeria todos os cafés da manhã da minha vida. Ah, não. Está todo mundo decepcionado com essa nota sua. Então vamos para o próximo, né? Para o próximo? Para o próximo? Eu tenho certeza que vocês esperavam mais assim como eu. Para o próximo? Para o próximo, vamos. Ah, gente. Eu estou com fome, gente. Eu estou doidinho. Eu estou muito doido nesse vídeo. Vamos aqui, ó. Mostrar isso aqui. O que é isso aqui? Um pastelão do apóstolo de gasolina? Não. Uma focaccia. É uma focaccia, né? É uma focaccia. Sim, é uma focaccia. Produção, como que eu... Eu sou assim, ó. Eu gosto de abrir as coisas com a minha mão aqui, ó. Pegar a mão e fazer assim, ó. Chum. Tá. Temos... Olha aqui o que é uma focaccia. Você vai aprender o que é uma focaccia. A focaccia é esse pão aqui. Temos aqui uma outra espécie de presunto cru. O pessoal aqui é meio espanhol, né? Eles gostam bastante de derivados de porco. Tudo que é de porco, a galera come aqui. E olha só. Temos... Ah, esse dessa vez. A gente tem uma coisa diferente. Temos queijo. Tá vendo? Dá para ver o queijo aqui? Dá para ver. Dois tipos de queijo, aparentemente. Isso. É uma fatia. E temos uma pasta, né? Creminho. Um creme de queijo, produção. E aí você vê aqui, ó. E agora a dá-lipo. Os italianos estão olhando para mim? Não entende nada. Primeiro. Segundo o pessoal dos comentários, é porque eu uso boné. Eu acho que é porque eu sou doido. Porque eu vejo gente usando boné também, produção. Agora gente doida, eu não vejo. Inclusive... Não, não é um bonézinho. Não, é um bonézinho. É um bonézinho. Tinha uma pessoa ali de bonézinho, inclusive. Ó, vamos lá. Eu vou te falar, aqui ó. Depois de mastigar bem mastigado todos esses pães. Eu vou te falar que esse pão e esse é muito parecido. A focaccia é parecida com esse. Esse é mais saborento do que esse. Esse tá menos saborento que esse. Então se esse é nota 9, saborento. E esse é nota 8 real. Esse é um 8 real. Mas eu vou dar mais uma mordida, porque assim, ó. Eu preciso de ser sincero e honesto com isso aqui. Vai. Eu não posso dar só uma mordida e dar uma nota, né, profissão. Vai que eu peguei uma parte que tava seca. Vou pegar uma parte aqui moiada. Eu diria que esse aqui é uma comida de pôr de gasolina muito gostosa. Excelente. Parece que tá comendo numa padaria chique, né, ao invés de um pôr de gasolina. Pode falar que você precisa de um suquinho, um cafezinho, um líquido, pra descer. Porque é meio seco, produção. Esse eu achei mais gostoso. Um mussarela. Não, 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 meu. Esse tem creminho, mas mesmo assim é seco. Mostra sua pizza aqui, produção. Porque a cada parada que dá de gravar, vem um ratinho e pega a pizza assim e faz assim, ó. A um. Então, eu tô do seu. Eu tô fominha hoje, viu, gente? Sobremesa, produção? Sobremesa. E você pode comer a sobremesa. Deixa eu limpar as minhas mãos e vamos abrir essa sobremesa. Maravilhoso. Muffinzinho de Nutella, da própria Nutella. Olha só, Nutella em cima. Agora uma coisa que eu preciso saber é, será que dentro desse muffin tem bastante Nutella? Ou aquelas propagandas enganosas que tem uma foto bonita? E na realidade, ela é bem cagada. Vamos tentar ver aqui assim, ó. Olha lá. Hã? Meu Deus. Parece que tem bastante... Nossa Senhora! Olha isso! Olha! Ah, não decepcionou, hein? Expectativa versus realidade. Eu não sei qual que era a expectativa, mas não era essa. Eu esperava menos que isso. Eu tava com a expectativa baixa também. Olha só. Então aqui temos claramente uma divisão perfeita. O seu e o meu. Qual que é o seu e qual que é o meu? Tanto faz. O meu é o maior. Então essa divisão não está tão perfeita assim, Fernandinho. Você tem quanto? Metro e algumas coisas? Eu tenho um metro e mais coisas que você. Justo. Olha só. Vamos comer isso. Quanto mais você abre, o mais bonito vai ficando. Olha isso. Nossa, que delícia. Olha, olha, olha. Olha, olha. É bom. Eu nunca tinha visto um muffin de Nutella antes, até chegar aqui na Itália. Não, mas não. Esse muffin de Nutella, nossa, tem muita Nutella. E é Nutella mesmo. Isso aqui é um pote daqueles pequenininhos de Nutella. Uns dois, sabe aqueles pequenininhos de Nutella? Não sei. Os miniatura. É uns dois deles. Tem aqui dentro desse muffin. Experimenta, eu quero dar a sua nota aí. Produção, o mundo quer saber qual é a sua... Opa. Minha notinha é um 10. 10, 10, 10. Vale a pena experimentar esse muffinzinho. Com certeza o muffin de Nutella é o campeão de hoje, produção. Também acho. E quanto que a gente gastou nisso tudo? Inclusive, está aparecendo na tela o preço da gasolina. Caso você queira abastecer o seu carro, aquela coisa. Não é dólar, né? Mas no pôr de gasolina tem que falar o preço da gasolina pra vocês também, né? E agora, quanto que a gente gastou para comer tudo isso, produção? Bom, agora o importante é quanto a gente pagou. E eu vou te adiantar que eu achei caro, produção, comendo pôr de gasolina aqui, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui o pôr de gasolina é tipo o Brasil. Mais caro do que talvez os outros lugares. Mas foi uma experiência. Experiência de viajante. Gastronômica é do pôr de gasolina. Produção, e aqui temos o nosso total de 30 e 90, incluso o caputininho para tomar. Caputininho, né? Dois litros e meio de caputininho, incluso já no meio dessa conta. Outras coisas curiosas. Aliás, tinha muita coisa curiosa para mostrar aqui. Então, o creme de café atrás de mim aqui. E eu quero falar para você que, caso você tenha vindo para a sua produção e gastar tudo isso, você pode amortizar a sua conta com a conta bancária Nômade, que você abre com seus documentos do Brasil. O Brasil é uma conta americana. Você usa o cupom Felial 20, consegue ganhar até 22 de cashback. Faz investimento, parcela a compra no exterior. Tu, amigo, é só benefício. Abre a sua conta Nômade, que vai te ajudar a pagar quando você entrar no posto de gasolina, tá bom? Quem vai precisar. Já sei meu diretor de comida hoje, só comer depois da conta. Tomar café agora, tem café, passa fome. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.